Olá pessoal do House of Models, eu quero desejar um parabéns para vocês, que o site continue bombando e bombando cada vez mais, a gente adora estar acompanhando, e é isso, parabéns, parabéns, beijos de mim. Parabéns House of Models, feliz aniversário de dois anos, beijos. Olá, eu sou a Thalita Pugliese, a gente está aqui no backstage do Carlos Turfesson no Fashion Hill, e eu queria parabenizar o site House of Models por estar completando dois anos, parabéns, gente. Olá, House of Models, feliz aniversário, meu nome é Elana Zimmer, do Canadá. Um beijo, meu nome é Elana Zimmer, do Canadá, com os meus filhos, com os meus filhos, com os meus filhos, com os meus filhos, com os meus filhos. Fica lá! Fica lá! Fica lá, Fica lá! Fica lá! Fica lá!